E aí E aí E aí E aí E aí Você não viu Hoje tem prova, que prova? Olha aí a prova que a professora pôs embaixo do... Não, pera aí, não, tá errado daqui. Então você faz a prova pra mim e aí eu vou te pagar. Não, eu trouxe o meu dinheiro. Isso é moeda, não, eu não quero moeda não, faz a tua prova. Eu trouxe o cartão e eu paguei, tá bom? Eu te dou aí. Então me dá a senha. Obrigada, Papai do Céu, me dê sabedoria, porque eu tirei uma nota ótima na prova, que eu tirei um 10, que ela me marcou muito, que é o Papai nosso. Aqui está para a Zabeta e aqui está para a Ana. Nossa, professora, a prova, seja o que Deus quiser. O que? Não, não aceito isso daqui, 9,9... Não, professora, está errado, você corrigiu alguma coisa errada. Eu estudei para nada, 9,9 não é 10, eu queria ter tirado 10, corrigiu errada. Amiga, você tirou? Ah, não me importa, não é, professora, não importa, né? Mas eu não aceito a minha nota, eu não aceito. Nossa, que prova fácil. Você acha? Não é fácil, não sei. Sei essa, 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 sei essa. Eu não sei. Pachora, eu terminei. Então. Me ajuda. Não sei, não sei. Eu também não tenho mais nada. Corre, corre. Tem prova hoje? Ah, eu não comi, eu tenho que comer agora, peraí. Prova que espere. Aqui ó, eu coloquei embaixo a sua carteira, prova. Que isso? É uma balinha? É uma balinha? É. Quanta coisa. Professora, tem gente comendo na sala de aula justo no dia da noite. Professora, tem alguém falando na sala de aula. A primeira vai ser A. Meu Deus. Vai ser A. E. E. A. Santa Madonna. Errei. A letra A. O quê? A letra A. Hã? A letra A de Ane. Ninguém se disse. Ah! Não escuta. Puxa, que doida. Ei, passa cola. Ei, passa cola. Ei, passa cola. Vai logo, me passa cola. Me passa cola, eu preciso. Dá, eu vou passar cola. Tó. 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 Tem até essa instantânea aqui também. E essa, tá? Pra ficar quieta, ó. Não era essa cola que eu tô falando, né, ô. Professora, tem gente pedindo cola pra mim. Tem não. Minha mãe mandou eu bater nessa daqui. Mas, como eu sou teimosa, o sorvete colorido ficou. Caiu na mesma. Qual que dá certo, então? Tudo de novo. Ai, louca, só... Segura o meu cabelo, sou louca. É seu, tô. Nossa, usei isso. Nossa,arbara, eu já terminei. Também terminei, professora. Ai, cheguei no meu fone Desculpa, demora aí Por causa da que o meu busão demorou pra eu chegar Eu fiquei correndo pra escola, eu sei que eu não compro Pra maratona, mas meu pai ainda tá doendo Eu não sei como que eu vou fazer essa prova, me ajuda, tá bom, amiga? Sônia, eu vou fazer a prova, obrigada, tá? Vixe, o que que é isso, gente? Aqui é seu nome e a data Professora, que dia é hoje? Sônia, qual que é o meu nome? Retardada Eu não acabei não Ai, tem sempre uma questão que me deixa em dúvida aqui Ô, professora, a primeira aqui é a Oi Eu acho melhor você dar uma lida direitinho aí, Isabeta Ô, professora, aqui tá falando assim, ó O tempo todo Isso aqui é o quê? Um adverbo de tempo? Dá uma lida Mas, ó, aqui, ó Tem dois personagens Isso aqui de quem que ele tá falando? Não dá pra entender Sabe que hoje eu esqueci tudo? Eu não sei nada, nada, nada Ah, se você não sabe, então imagina eu aqui Boa sorte, amiga Boa sorte Boa sorte, amiga 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 Boa sorte, amiga